Você é louco? Para com isso! Eu já te falei, aqui a gente não pode fazer isso, por favor, tá bom? Você acabou de salvar a empresa, minha mãe agora tem que aceitar você. Você está de parabéns, nossa, eu nem acredito. Eu também não. Eu te amo muito. Agora a gente vai poder sumir pra minha mãe e falar com ela e não vai ter o que ela fazer mais. Agora você e eu vamos poder ficar juntos. Eu falei pra você que você ia conseguir conquistar minha mãe? Eu falei pra você? Ela elogiou você muito. Eu estava atrás da porta ouvindo tudo o que estava acontecendo. Parabéns, parabéns. Eu estou muito, muito feliz. Eu só fico preocupada, realmente. Vamos com calma, porque por mais que está tudo dando certo, vamos continuar tendo cuidado, tá bom? Eu vou falar agora pro pessoal pra fazer o contrato e agora é a nossa oportunidade. Eu tenho certeza que agora ela vai aceitar. Tá certo. Vai lá. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Ela não podia ter feito isso comigo. Isso foi uma traição. Então, eu vou acabar com essa menina. Acabar com ela. Dona Elza, os papéis ficaram prontos do contrato. Sabe o que eu estava pensando? Eu lembro como se fosse hoje. Aquele dia que eu peguei você lá naquele lixão, te coloquei você dentro do meu carro, te levei no salão, enfrentei o mau humor do meu filho, te levei naquele salão, te arrumei como uma deusa. Fomos no shopping, comprei roupa de marca pra você e te deixei maravilhosa, uma rainha. É como se tudo estivesse acontecendo agora na minha frente. Te tratei como uma filha. Sim, dona Elza. Eu me lembro de tudo isso e eu sou muito grata. Tanto que eu sempre estou te agradecendo e tudo que eu faço nessa empresa, mesmo recebendo por isso, eu faço com muito amor. Porque eu sou grata por tudo que a senhora fez por mim. Eu não tenho nem palavras pra te agradecer. Eu não estou entendendo porque a senhora está falando assim. Grata, será que você sabe o significado da palavra gratidão? Eu acho que não, Tamara. Porque se você soubesse, você nem pronunciava essa palavra. Porque, na verdade, o que você tem por mim é uma imensa ingratidão. O que você faz comigo, eu não faria com um inimigo. Agora imagina você para comigo, que fiz tudo pra você. Tudo. Mas, dona Elza, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo. Eu sempre fiz tudo por você. Eu dou o meu melhor. O que eu fiz? Que a senhora está falando desse jeito comigo. Eu acabei de sair da sala. A gente estava bem. O que aconteceu, pelo amor de Deus? O que aconteceu? Você tem coragem de falar pra mim o que aconteceu, sendo que é você que está fazendo? O que eu fiz? O que eu fiz? É isso que me deixa doente com você. Porque se você chegasse pra mim e fosse honesta, talvez eu até aceitasse. Mas não. Você prefere fazer pelas minhas costas. Além da ingratidão, você ainda acha que na minha cara está escrito trouxa, idiota. E não está, Tamara. Você pode pensar que você me engana, mas muito pelo contrário. Eu estou de olho aberto pra você o tempo todinho. E eu estou vendo o que está acontecendo debaixo do meu nariz. E você pensa que eu não sei o que você está fazendo. Você acha isso justo? Mas o que eu fiz de errado? Eu acabei de sair da sala. Estava tudo bem. O que aconteceu? Eu vou refrescar sua memória. O que você estava fazendo perto da minha sala quando você saiu daqui? Será que agora você se lembra? Se atracando com o meu filho. Com o meu filho. Foi a única coisa que eu te tirei da minha casa. Motivo pelo qual você não mora mais na minha casa. E eu te dei mais uma chance de trabalhar dentro da empresa e não dentro da minha casa. Pois não. Mesmo assim, você continuou se atracando com ele debaixo do meu nariz, Tamara. Você acha justo você fazer isso comigo? Oi, gente. Tudo bem? Eu ouvi uma gritaria, mãe. Está tudo bem aí? O que está acontecendo, Paulinho? Entra aqui agora, porque você faz parte da conversa. E tudo que eu vou falar é pra vocês dois ouvirem. Pode entrar. Faz favor. O que está acontecendo aqui, gente? Você acha que eu não vi, Paulinho? Vocês dois se agarrando aqui no corredor da empresa, logo na porta da minha sala. Essa sirigaita não tem um pingo de respeito, um pingo de gratidão, um pingo de vergonha na cara. Pra fazer uma palhaçada dessa. Foi a única coisa que eu pedi pra não acontecer, que nunca mais acontecesse. Era vocês dois ficarem juntos. O que que adiantou? Nada. Nada. Eu estava pensando em colocar você como gerente geral da empresa. E olha o que você faz. Você acha justo fazer o que você fez? Não. Eu acho que o que você quer é voltar pra rua. Ser mendiga de novo. Eu tenho um amigo que fala que cada um tem o que merece. E é isso mesmo. Você tem o que você merece. Ficar na rua. E eu quis te tirar de lá. Mal agradecida. Eu não merecia ouvir tudo isso, dona Elza. E você, Paulo? Você vai ouvir? Vai ficar quieto? Fala. Fala pra ela tudo o que você falou pra mim durante esse tempo que a gente tá junto. Se posiciona. Explica pra ela. Você mesmo acabou de falar comigo. Por favor, fala com a sua mãe. Vai, Paulinho. Abre essa boca. Defende essa sirigaita. Abre a sua boca e faça isso. E eu ponho você pra fora daqui. E eu te deserdo. Não te dou nem um centavo do meu dinheiro. Defende ela. Viu, sua palhaça? Viu o que você fez com a sua vida? Cadê a defesa dele? Homem é assim. Você não vai falar nada, Paulo? Você vai ficar calado mesmo? Mãe, eu acho que é melhor eu sair da sala pra vocês conversarem. Não. Você não vai fazer isso. Isso mesmo. Sai da minha sala agora. E vai pra sua sala. Você vai fazer isso mesmo? Essa vai ser a sua atitude que você acabou de me falar? Paulo. Paulo! O que é o título é isso? Tamara, eu sou uma mulher boa pra quem faz o que eu mando. E você não me obedeceu. Você não fez o que eu mandei. Agora você vai conhecer a pior parte minha. Você vai subir daqui. Você vai sair da minha sala. Eu nunca mais quero ver a sua cara. Você vai voltar pro lugar que eu te tirei. Lá daquele lixão. Fora da minha sala. Dona Elza, por favor. Fora. Dona Elza. Eu já mandei você sair. Fora daqui. Ah, e quanto ao seu investidor, ó, o que eu faço, eu posso falir a minha empresa. Mas eu vou acabar com você. Saia daqui! Não acredito nisso. Sua cobra! Volta pro lixão de onde você veio! E nunca deveria ter saído! Meu Deus do céu, eu não acredito. Tamara? Tudo bem? Tá tudo bem, sim, senhor Will. Ah, tudo bem, então. Eu vim pra assinar o contrato. O contrato? Eu peço desculpa aí. Eu nem sei como te falar isso, mas não vai ter mais sociedade. e aconteceram algumas coisas que não vêm ao caso. A Dona Elza não quer mais. Eu peço desculpa, né, por ter tomado seu tempo e tudo mais, mas ela não quer mais fechar a sociedade. Eu espero que você entenda, tá bom? Eu tenho que ir. Não! Calma! Eu preciso que você me explique direito o que aconteceu. Tava tudo certo. Eu já vim pra assinar as papeladas. Olha, se for o caso, eu melhoro a proposta, mas me explica direito o que tá acontecendo. Eu pensei que tava tudo certo. Ai, senhor Will, é que, na verdade, eu fui mandada embora e é por motivos pessoais, sabe? E como foi eu que te indiquei, ela disse que não quer mais fechar parceria com ninguém que tenha ligação comigo. Eu peço desculpa, né, mas eu não tenho mais como ajudar em nada. Não, entendo, mas... Olha, o que você acha da gente conversar certinho? Porque eu vejo que você tem muito conhecimento sobre esse ramo e eu queria muito fechar um negócio. assim, eu vi que, como você que me apresentou tudo, comandou com muita, né, sabedoria, todo o projeto, eu vejo que você é a cabeça disso daqui. E se você entrar com trabalho e eu entrar com capital, o que você acha? Eu acho que a gente podia fazer uma sociedade junto. Nossa, senhor Will, é que o senhor me pegou agora de surpresa e eu não sei se eu seria capaz de comandar, assim, um negócio tão grande, né? Como você não sabe, eu acabei de te dizer, você que me apresentou o projeto e me fez querer fechar o negócio com a empresa, se não fosse você, com todo o seu conhecimento, apresentando as reuniões, me convencendo do que é o certo, eu não nem teria fechado o negócio com a empresa. Você foi a cabeça de tudo, esse tempo todo. Com o seu conhecimento e o dinheiro que eu vou investir, eu sei que a gente vai longe. Vai, aceita. Eu tenho certeza, você tem potencial pra isso. Bom, então, senhor Will, eu, lógico que eu aceito. Então, a partir de hoje, somos sócios. Somos. Vamos procurar um lugar agora pra gente conversar melhor. Tá, tô muito animada. Dois. Dois pauzinhos. Positivo. Não, não. Meu Deus. Eu não acredito. Não pode ser verdade, não pode ser verdade, eu tô grávida. Não, não. Tá, tô muito. Eu tô grávida. Eu tô grávida.